Quem vê João assim, bem disposto, cheio de energia, não imagina o que precisou acontecer na vida dele para que ele despertasse para a vida. Foram necessárias quatro paradas cardíacas, cada uma delas acompanhada de intervenções cirúrgicas para aplicação de estentes nas artérias, equipamentos que auxiliam na desobstrução dos vasos sanguíneos. Fumava bastante, tinha uma alimentação toda diferenciada e quando foi em 2005 a conta chegou. Eu tive três infartos agudos do miocárdio e um infarto com reanimação. Há quatro anos, João começou um processo irreversível de mudança. Natural de Brasília, ele se apaixonou pela corrida após participar da primeira competição em 2012. completou cinco quilômetros de prova em uma hora. Naquele momento, ele descobriu que precisava mudar urgentemente de hábitos. Completei o tempo, a corrida, num tempo muito alto, fui caminhando, mas aquele clima me contagiou. Aí já fui fazer nova inscrição, comecei a gostar, comecei a gostar e me destaquei muito rápido. Aos 59 anos, João Fernandes participa de aproximadamente 35 corridas por ano. Isso em vários estados do país. Ele abandonou uma vida completamente sedentária para se transformar num atleta recordista da corrida. João Fernandes é o único atleta de corrida brasileiro a competir com quatro próteses cardíacas. O reconhecimento recebido o motiva a escrever uma nova história. Das 124 corridas que competiu até hoje, 52 troféus foram conquistados. Nas minhas últimas 20 corridas, eu já cheguei entre os 100 primeiros. E corrida com 2 mil atletas, com 2.500. Na Nação Silvestre tinha quase 50 mil pessoas. Eu fui no número 848. Hoje a minha vida é uma vida de atleta mesmo. Dá para viver até quantos anos? Rapaz, eu vou viver mais o dobro da minha idade. Eu estou com 59 e eu pretendo daqui para frente e eu não quero chegar a 100 anos correndo.